Salve, 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 artista independente, estou aqui novamente, sou o Drake, um cantor, produtor musical e compositor, te ajudo a avançar de nível na música, resultados reais aqui, ó, dos meus alunos cantando comigo no Mashup Geek 37, beleza? Se você quiser uma vaga para o Seja Um Artista Geek, onde é um produto completo com nove cursos, acesso perpétuo, nove cursos que vão te ajudar a se desenvolver em todas as áreas que você necessita aí para você ser um artista geek, tá? Dia 7 de novembro abre as vagas, estou avisando com antecedência, vai ter uma lista de espera na descrição aí, então aproveita e acessa o link para ter um desconto, fechou? Então vamos lá aqui logo para meu querido amigo Enriquinho Mendoncinha, mandou um Dom Flamingo, já tinha comentado, esse som faz um tempo, hein, parça? Caralho! Ele falou que ia ter um flow muito louco, vamos ver Gostei do beat Nasci para ser protagonista, uma voz bem comprimida, né, e ele trazendo um flow com umas métricas bem doidas, só que tipo, mais suspirado, assim, tá de boa, não tá aquele punchzão, provavelmente vem um punch depois Você viu que na hora que eu falei que ele viria, né, com um punch maior Ele já veio, né, a leitura, a leitura do Henrique aqui, ela é bem boa, cara, porque realmente ele traz uma dinâmica fodida Nossa senhora, mano, carai, repiu essa parte, viado, deixa eu voltar aqui Jurei! Pegando um Lá 4 aqui, mas bem comprimidinho, pá, com drive, cargueirar ali, show C4 ali Tô louco Show, show Uff, que isso Doido, mano, doido Esses intervalos, né, bem latino Caralho, que doideira, viado Se você, nice Nossa Nossa, as métricas Aí eu vou voltar mesmo, foda-se Você são pirralhos e pirralhos ou espanco até aprender a respeitar a autoridade Nossa, muito doido Se ainda não te matei, é porque você é o único aqui que é forte de verdade Ei, Law, você não vai fugir Ai, ainda temos muita coisa pra discutir Só que eu tenho uns problemas aí que você tá ligado E eu posso, talvez só possa Arrancar seu braço do vora, criar dois pra ficar na memória Você está cheia de cor, está cheia de cor Pode passar a marcha Cheia de cor Tu, 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 tu E vai depender Na mente com quem é mais forte que você Porque o Deus, um Deus, sempre vai ser Um rei, sempre um Deus, vai ser Se o sonho no fogo Que ardei no mundo Eu pensei que um rapaz Agarar Olha isso Que louco Maluco E meus marionetes, eu sonei vocês E sou ainda as rosas E se cruza pro seu O seu futuro Tocamos na cara Pra fazer meu chão, chão, chão Até ver o mundo gritando Eu me tornei o Deus Dessa sementeira Tota, 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 amém Instrumental WB Mix Master, acho que é LBK, né IST James Voz e letra Henrique Mendonça Visual, galera aí Equipe de sempre, acho Cara, muito à frente do tempo, mano 60 mil em 20 horas É pouco pra essa obra, viu Tipo Essa porra merece pegar um milhão, mano Papo reto Caralho Que chuva de maluquice De métrica Com Dinâmica, velho Drives Compressão O Super Voice Teve tudo aí Agudo Teve tudo Que maravilha, hein Que maravilha Pra quem gosta aí De evoluir rápido Na música, né Além do avanço vocal Façam covers De músicas difíceis Desse tipo Né Sempre dou essa dica O cover, cara Ele vai pôr em práticas técnicas Não adianta saber a técnica Sem pôr em prática Não adianta Falo por mim mesmo Tô um tempo sem cantar Voltei a cantar agora Porque eu tenho um show dia 1 Em São Paulo Quem quiser colar, inclusive, tá É um show de uma banda antiga Que eu tinha Vai ser músicas autorais Porém é uma banda muito boa Quem colar Quem quiser colar em São Paulo É no Hangar 110, tá Outra parada Mano Papo reto Foda 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 Coisa de maluca Essa música Falou Fui Foda 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 Foda